Quem é que observa esse reino, disposto a dar a própria vida Protegem de qualquer jeito, de todos que são sua familiar E sim somos nós, que carregamos pecados pelo mundo todo E somos expostos, e por isso existem cartazes com seus rostos Pode me chamar de mal Tudo que eu quero consigo, o meu pecado carrega comigo Mano, eu sou um pecado Quero bons anos passados, por isso a ganância é o meu fado Mota a parede tá chegando na hora Sei que a ganância é o que ele me gosta Sou imortal porque bebe da fonte Todo demônio que me vê se esconde Eu sou bandido desde a infância Deixo te mostrar o que ele me chama de pecado da ganância Te falando como o tchaco No pisco de olho, o coração é um tato Sou ganancioso, assim é o meu pecado E mesmo por tudo que eu fiz, ainda consigo ser amado Eu não me sinto sozinho, pois Pecados são meus amigos, mesmo que eu me amado Tenha morrido, no meu coração vai estar comigo